Juntos, santos, tenho sede de Deus Quero conhecer, quero exalar mais de mim Deus é o seu Deus, Deus é o seu melhor irmão O meu melhor, quero te dar Me derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração vai parar a fonte Abraça-me com sua misericórdia Vem me envolver, papai eu quero ver Não quero mentiras, passar santidade Vem me envolver, papai eu tenho sede de Deus Quero conhecer, quero exalar mais de mim Abraça-me com sua misericórdia Vem me envolver, papai eu quero ver Vem me envolver, papai eu tenho sede de Deus Vem me envolver, papai eu tenho sede de Deus Vem me envolver, papai eu tenho sede de Deus Aleluia! Aleluia!